Olha só, nós estamos aqui no Village Iguaçu Golf e hoje eu estou aqui com o arquiteto Diego Catrippi para falar um pouquinho de algumas obras que ele é responsável. Mas especificamente essa obra ao fundo aqui é um projeto do escritório do Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Doutorque. Agora me fala uma coisa, como é fazer uma casa num lugar como esse? Porque esse lugar aqui é inspirador, ele é bonito sozinho. Bastante, é inspirador mesmo, exclusivo, né? O condomínio é muito exclusivo. Acho que o Village foi muito feliz na disposição do condomínio, na criação do condomínio, no sentido do tamanho dos terrenos, da localização, as vistas que todos os terrenos vão proporcionar. Impressionante. Campo de golfe, lago. Ultramata. Exato. Ele está muito bem localizado, isso é uma coisa dele. Aí você faz um projeto aqui que se integra tudo isso, a pessoa acha que está no paraíso. Exatamente, a pessoa vai sair nas sacadas ali e vai ter uma vista maravilhosa. Para onde ela olhar está bonito. Exatamente. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso aqui, essa casa que a gente está vendo, é uma modalidade um pouco diferente, porque o condomínio se propôs, contratou você para fazer essa casa, para desenhar o seu trabalho de arquitetura, ter uma construtora envolvida, eles vão entregar pronta. É isso? Pronta. Pronta, acabada. Coisa boa, né? A pessoa não tem tempo, não quer se estressar, ela já pega a casa pronta. Ela só tem o trabalho de entrar, trazer as coisas e imobiliar. Exatamente. E quantos metros tem a casa? Essa, quase 700 metros quadrados. Gente, é uma casa boa, hein? E me fala do estilo dela, que linha segue a arquitetura? Essa casa aqui é uma casa com inspiração neoclássica, tá? Então, a gente tem um trabalho arquitetônico aqui com molduras, beirau aparente, o telhado, o telhado xingo, um modelinho de telhado francês, né? Então, essa casa aqui, ela segue este estilo, tá? E ela é composta de, na parte superior a gente vai ter quatro suítes, um estar íntimo, na parte inferior a gente tem uma área social que ela é composta, onde pega escada, jantar, cozinha, estar. Ainda tem gourmet garagem para três veículos, ao de entrada tem uma suíte no térreo. Você me falou que a programação da construtora, a princípio, é entregar até o final do ano. É para o final do ano. Mas se a pessoa, por exemplo, se interessar, ela pode vir negociar e segue a coisa andando. Exatamente. E já vai pensando no mobiliário. Isso, exatamente. Talvez até, de repente, fazer algumas escolhas em tempo, né? Para adequar. Exatamente. Agora, me fala uma coisa, você projeta uma casa, como a gente viu as imagens, ali está tudo certo, tudo bonito. Você precisa de um parceiro bom para que realize ou se concretize daquela maneira. Exatamente. E aqui, quem é o responsável por essa parte, por traduzir as suas ideias para o real? Aqui nós temos um parceiro, que é a Casteb, o seu Augusto, o Guilherme, que são extremamente competentes. Nesse trabalho já tem tradição. Nesse trabalho, exatamente. Então, vamos falar com o Guilherme? Vamos lá. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho, há quanto tempo vocês estão no mercado? O Diego falou muito bem. E eu estou te fazendo essa pergunta, porque eu acho que quando você trabalha num condomínio de luxo, de alto padrão, como é esse, e aí as construções também vão na mesma linha, eu acho que isso faz a diferença. Com certeza, faz total diferença. Hoje, a Casteb, a gente se encontra há mais de 25 anos no mercado. Sério? Ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo a expertise da execução de casas de alto padrão, e hoje a empresa está bem consolidada no mercado de Foz do Iguaçu, como uma referência em execução de casas de alto padrão, como essa que a gente se encontra agora. É, porque eu estava até falando com o Diego também, quando você trabalha com alto padrão, a qualidade é uma coisa que faz parte do negócio como uma linha básica, e aí você precisa de uma boa empresa. Vocês estão há 25 anos nesse mercado? Há 25 anos. A nossa expertise maior é em casas de alto padrão. Ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo habilidades, pesquisando, estudando, aprendendo, aprimorando cada vez mais. A gente não atua só com casas de alto padrão, mas o nosso carro forte, digamos assim, é a residência de alto padrão. Muito bem, e vocês estão fazendo duas obras aqui, neste momento que está em andamento, e o seu pai estava me falando que já tem uma terceira que já está para começar. Já estamos em fase de negociação bem avançada. Nesse condomínio aqui, que a gente se encontra, a gente já entregou duas casas, uma agora recentemente no ano passado, no final do ano passado, e a gente está em execução dessas duas agora no momento. E vem uma terceira por aí. Se Deus quiser, vem uma terceira. Vamos dominar esse condomínio aqui. Vamos dominar. Vamos arcar. Se estiver passeando por aqui, você fica de olho nas obras, porque tem a mão do pessoal da construtora, que já está nesse mercado há mais de 25 anos. Agora, eu preciso que você me falasse um pouquinho. A gente fala de alto padrão, claro que fala de qualidade. Como é os produtos empregados aqui? Como é que funciona isso? Quando a gente fala de uma casa que nem a desse porte, a dessa magnitude, digamos assim, local como esse, localização, posição do terreno, amplitude de espaço, tudo isso conta. O alto padrão, ele começa desde o primeiro momento que você chega aqui no terreno. Quando você já faz o primeiro estudo do terreno, você viabiliza onde vai ser a melhor distribuição dos espaços para você montar um canteiro de obra. E quando você chega, principalmente na fase de acabamentos, é que daí o diferencial entra. Então, nessa casa aqui, a gente tem empregado os melhores acabamentos que tem em todos os segmentos, desde porcelanato, revestimentos, a casa é totalmente automatizada, tem piso térmico, tem aspiração central, tudo o que vocês imaginam de alto padrão. Tudo o que se encontra. Você quer conforto e luxo? Tem de sobra aqui. Então, se você não quer se preocupar com projeto, com construção, com tudo isso, não tem problema. Essa é uma modalidade, inclusive, que a gente estava falando, que o condomínio está oferecendo. Essas casas, algumas casas que a gente vai estar mostrando para vocês, eles vão entregar pronta. Você entra e vai imobiliar do seu gosto e entrar com a mala. Ou seja, todo esse processo de trabalho, de escolher, projeto, tudo isso, você passa todas essas partes. A casa não está acabada. A ideia é até o final do ano, mas não é o prazo. Mas se você se interessou, você venha, porque daí você olha, gostou, negocia a casa, a forma de pagamento e você já pode interferir, porque já tem um projeto arquitetônico de interiores aqui que você pode ver como foi projetada. Se você quiser mudar alguma coisa, você muda, dá para se adequar. E aí, no final do ano, você muda para cá feliz. Com certeza. É isso mesmo. Parabéns pelo sucesso, pela parceria com o arquiteto e com o condomínio. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje. O Vilas de Iguaçu possui uma localização privilegiada, perto de pontos importantes de Foz do Iguaçu. Nossas residências, com estilos que vão do moderno ao neoclássico, permitem que você e sua família desfrutem de momentos especiais com um toque de requinte. Um condomínio que ganha vida a cada dia, com moradores já aproveitando as experiências de viver no Vilas de Iguaçu. São 119 lotes ao total e mais de 70% já vendido. Aqui você encontra projetos elaborados pelos renomados arquitetos paranaenses, Luiz Mori e Diego Catrito, onde a execução das obras é realizada pela conceituada construtora Castelli, referência em casas de luxo da região. O Vilas é um condomínio com vista para o campo de golfe oficial com 18 buracos. Com residências disponíveis para venda, essa é a sua oportunidade de ter uma vista assim todos os dias. Para o seu bem-estar e qualidade de vida, invista no Vilas de Iguaçu Golf Residence.